. . Ai, ser bandido, madame faca, e eu passar assim no bairro de Ay, nigger. Não, man. Shhh, piquidão. You are crazy, nigga. Não ter salário no bolso de you, nigger. Não, man. E você é pobre? Sim. Seja pobre, Neng. Sim. Eu amo meu gado. Shhh, speak my gado down, Neng. Como você não tem salário, eu mostrei o que é cajado ou banana de carne. Eu amo minha mãe. Minha mãe é espanhol, gringo mentiroso. Eu menti pra mim que é gringo. Agora você vai provar cajado. Eu amo minha mãe. Speak down.